Fala seus lindos, eu sou o William Mascavo e estamos começando mais um A-We're On. E gente, o vídeo de hoje tá super especial porque eu vou contar pra vocês como tem sido esses seis meses que eu estou com as lentes de contato dentais, né? Tudo que vocês precisam saber antes de colocar, né? Porque a gente fica com aquilo na cabeça de colocar lente e tudo mais, pra ficar com sorriso bonito. Modéstia à parte, eu tô amando as minhas, mas eu vou contar os prós e os contras de você ficar usando, como que tem sido esses seis meses, o que eu posso comer, o que eu não posso. Pra você que tá pensando em colocar, já fica sabendo tudo que vai rolar de bom e de ruim, tá? Então não coloque suas lentes sem antes de assistir esse vídeo. Roda a vinheta e bora lá! Então galera, há mais ou menos uns seis meses, né? Foi em setembro de 2020. Eu fechei uma parceria com uma clínica maravilhosa. Modéstia à parte, essa clínica, apesar de serem meus parceiros, não tenho nada contra pra dizer. Eu não sou uma pessoa vendida. Se tiver algum problema, eu sempre falo. Inclusive, eu deixo isso bem claro pros meus parceiros, que eu sou uma pessoa super franca aqui nesse quesito. Mas, resolvi colocar as lentes de contato, né? Procurei parceiros e encontrei a clínica Simeone. A equipe é maravilhosa, inclusive, desde as atendentes, assim, das recepcionistas, até a dentista que colocou meu dente, o doutor Silvio, que fez todo o planejamento do meu sorriso. Eles foram super atenciosos. Ok, né? Enfim, foi lá que eu coloquei. Agora, falando sobre o desgaste, né? Sobre o que o pessoal quer saber. Ah, desgasta muito, gente. Fui com dentinho de tubarão e tudo mais. No meu caso, não teve tanto desgaste, né? O meu dente já era um pouco pequeno, né? Inclusive, o meu dente é tão pequeno que só as lentes não iam resolver tanto o meu caso. Então, também precisei fazer o procedimento da gente de ovoplastia, que é uma cirurgia na gengiva, que eles cortam a sua gengiva pra mostrar mais o dente. Entenderam? Mas foi isso. Eu também fiz a gengiboplastia. Enfim, com as lentes de contato no sorriso, na boca, né? Os primeiros dois dias eu senti muita dor de dente. Eu senti o dente muito sensível, sabe? Qualquer coisinha que eu comia. Eu vim pra casa, eu voltei no carro, assim, com a mão, assim, sabe? Muito sensível. Realmente, fica bem sensível o dente. Mas isso só nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Hoje em dia, eu já não tenho mais tanta sensibilidade, né? Tenho, mas, assim, raramente, quando tá frio. Na verdade, eu nem sei por que que ela aparece, assim, né? Mas se eu descobrir, eu conto aqui. Coisas que as pessoas querem saber antes de colocar a lente de contato. Pode comer de tudo depois? Gente, você pode comer de tudo, né? Mas tem coisas que é muito dura, que pode quebrar até o dente natural. Até quem não tem lente, não vai ficar comendo uma maçã do amor, um pé de moleque. Uma coisa bem dura, assim, na raça do dente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu confesso que eu não tenho comido muita coisa dura. Assim, nas partes, no meu siso, nos meus dentes mais traseiros, né? Mais inferiores, eu até mordo coisas mais duras, né? Mas com esses da frente, eu evito. Eu evito, mas eu como tudo normal. É vida normal, gente. Você consegue comer de tudo. É lógico que eu não tenho... É lógico que eu ainda não mordi aquela noz, assim, sabe? Na raça aqui, com os dentes da frente. Porque eu ainda tenho um pouco de receio, sabe? Eu sei que não vai quebrar nem nada, mas eu ainda fico com um pezinho lá atrás. Mas depois eu volto aqui pra contar pra vocês o dia que isso acontecer, né? Uma outra coisa, que é sobre a higiene bucal, sobre como é sua vida pós-dentes. No meu caso, eu tenho uma rotina muito, muito, assim, indispensável. Que é a rotina de ir lá, toda noite, passar o fio dental, gente. Você passar o fio dental bonitinho, depois eu vou lá e escovo, bem gostosinho, com calma, bem limpinho. E por último, eu faço um gargarejo com o enxaguante bucal, né? Que é muito importante a gente ter essa rotina de limpeza. Porque a única manutenção das lentes de contato é limpar bem o dente. E de seis em seis meses, ir lá na clínica e fazer a limpeza, né? Uma limpeza mais profunda, com dentista e tudo mais. Inclusive, já tá chegando a época de eu fazer a minha, já vou tentar marcar aqui o mais rápido possível que tá na minha vez já de fazer minha limpeza, né? Já vai dar seis meses. Outra coisa, no meu caso, que eu tenho bruxismo, né? Se você tiver bruxismo também, isso provavelmente vai acontecer com você. Eu sempre rangi muito os meus dentes e isso acabou consumindo com o meu dente. Tanto que foi um dos motivos que me levou a querer colocar lente. Porque eu tinha um dente bem pequeno de lixar ele dormindo, um bruxismo, né? Que a gente fica rinha, 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 rinha com o dente, né? Mas enfim, agora eu preciso dormir toda noite com um aparelhinho, com uma plaquinha que eu encaixo no dente assim pra eu não prejudicar as minhas lentes, né? Também já pensou, você vai lá, investe um dinheiro ou consegue uma parceria, consegue colocar umas lentes tão... Ficou tão bacana, tão bonita, com o sorriso perfeito. E vai chegar de noite, você vai lixar aquilo ali, jogar tudo fora? Não. Então, você tem que dormir com esse aparelhinho pra tomar cuidado pra proteger o seu sorriso, né? Outra coisa que mudou muito na minha vida foi a minha autoestima, gente. Que nada mais é do que a nossa saúde mental, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, eu sempre gostei de fazer piada, sempre fui muito risonho, sempre fui o palhaço do rolê. Mas ao mesmo tempo eu não sorria tanto, porque eu não tinha tanta autoconfiança com o meu sorriso. Eu sempre achava o meu sorriso feio, meus dentes horrorosos, né? Os fatos eram, né, gente? Os fatos eram. Já cheguei até a colocar um pouquinho de massinha. Eu tinha um espaçamento entre os meus dentes principais aqui, que eu esqueci o nome. Como vocês podem ver aqui na foto de antes e depois, né? Mas aí, consegui colocar as dentes e agora eu só fico rindo, gente. Só sorrisos. Eu não tenho mais vergonha. Pelo contrário, eu fico sempre esperando o momento de uma piada, de alguma coisa engraçada pra eu poder sorrir e mostrar toda essa belezura. E ser mais eu, né? Eu acho que, tipo, como tem as pessoas trans, que às vezes elas não estão no corpo que elas realmente deveriam estar. No meu caso, eu tinha um sorriso que não batia com quem eu era por dentro, né? Com quem é a pessoa alegre, que eu sempre fui, que eu sou, né? Até hoje. Coisas que as pessoas também querem saber. Pode tomar café normal, pode tomar Coca-Cola. Coisas que não mancham, gente. Pelo contrário, como que a gente limpa porcelana na casa da gente? Com creme dental, né? Inclusive, que é o material das nossas lentes. Então, dependendo da escovação, se você escovar bem gostoso, ela fica mais linda, mais brilhante, mais clara. Então, não precisa preocupar com manchas, tá? Pode comer tudo, tomar tudo, que não vai manchar a sua lente. Ela é a prova de manchas. No caso, eu pôs só na parte de cima. Embaixo eu não coloquei. Depois eu quero, no futuro, colocar embaixo também. Ou fazer um clareamento embaixo. Só que clareamento é tenso, porque aí eu tomo muito café. Sou uma pessoa cafezeira, Coca-Cola-zeira, né? Então, coisas que eu deveria parar. Mas embaixo, então, eu clareio mais mancha. Então, já desisti, sabe? Então, a gente sorrir, a gente só pega o sorriso de cima. Tipo isso, né, Brasil? Mas, enfim, é isso. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que você que esteja pensando em colocar lentes, eu tenha sanado a dúvida de vocês. É um procedimento, assim, estético, de líquido, harmonização. Tudo é o que eu mais recomendo. Que eu acho que muda muito a nossa vida. O sorriso faz toda a diferença. Tanto no mercado de trabalho, no dia a dia, nos relacionamentos. Na vida, sorrir faz muito bem, né? A música da Xuxa até fala. Quem canta os mais espanta, né? Não tem nada a ver, né? Devia ser quem sorriso os mais espanta. Mas tá, devaguei aqui. Enfim, é isso. Um mega beijo. E até a próxima. E até a próxima.